Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é doutor Alberto De Carli e seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou médico do esporte e ortopedista formado na USP e na Unicamp e nesse canal eu falarei sobre a visão médica, sobre os principais problemas de saúde que acontecem em quem pratica atividades físicas. Vamos abordar assuntos de uma maneira bem didática, muito próxima ao que eu faço no meu dia a dia no consultório médico. Toda semana você vai aprender um pouquinho mais sobre um tema novo relacionado ao esporte e ao estilo de vida saudável. Se inscreva no meu canal para ter acesso a esse conteúdo e fique livre para comentar o que quiser e tire suas dúvidas. Um forte abraço!